Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadari do Clube Português e hoje eu vou falar de três casos em que não há crase. Caso número um, não há crase antes de palavras indefinidas. Então nenhuma, alguma, ninguém. Aí não há crase, por quê? Porque não há um artigo. Então a gente não pode ter um encontro da preposição com o artigo, que é o que caracteriza a crase. Número dois, não há crase antes de verbo no infinitivo. Então se você vai escrever, por exemplo, a partir, você escreve sem crase. E número três, não há crase antes de palavras no masculino. Aí a gente tem uma única exceção, que é quando a gente tem subentendido a expressão a moda. Então se você for falar, ele se vestia a Luiz XIV. Aí tem uma crase, mas por que está subentendida essa expressão a moda? É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal. Eu fiz um outro vídeo falando de quando a crase é facultativa. O link está aqui na descrição. Espero que vocês gostem e que vocês assistam. Um grande abraço e até a próxima.